Como combinados, estamos de volta, eu e a doutora Rebeca, que participou já do primeiro bloco, falando um bloco inteirinho sobre infecção urinária e agora a gente traz aqui duas receitas bem fáceis, bem simples, para você, para ajudar você a combater infecção urinária. Doutora Rebeca, a gente já viu aqui que infecção urinária não é só alimentação saudável, quando tem infecção precisa procurar médico, então a gente precisa deixar isso bem claro. Mas, como alimentação saudável não mata ninguém, é muito bom, a gente vai ensinar para você um suco delicioso e também essa salada, com ingredientes fáceis de você encontrar aí na região que você mora, tá? Eu vou começar mostrando os ingredientes do suco, esse suco que está não só saboroso, saudável, mas também está bem bonitão, né? Você viu? Você vai usar uma fatia de melancia, também duas laranjas espremidas, um quarto de abacaxi, de preferência aquele abacaxi mais docinho. Para a salada, é o seguinte, ingredientes que você encontra aí na quitanda e também no seu quintal, alface, tomate, salsinha. Agora, a estrela dessa salada mesmo é o molho. O molho, aliás, aqui para a salada a gente coloca manjericão também e para o molho eu vou usar inhame, um inhame cozido, uma xícara de talinha de salsinha, então olha aí, uma utilidade para o talo da salsa, água, um dente de alho, limão, também vamos usar sal e azeite para essa receita, então ficar deliciosa. É importante ser a comida saudável, ela ser apetitosa para que haja e a gente consiga manter uma alimentação saudável, né? Não adianta ser saudável por um dia, no outro dia ninguém nem quer ver aquela comida saudável. Doutora, acho que uma das principais, assim, coisas que você me falou hoje cedo, aqui, mais cedo, foi a questão de... da gente ignorar a infecção urinária, achando que é uma coisa que vai passar sozinha, que é corriqueira, que a gente precisa tomar um chazinho, às vezes, que vai se resolver sozinho. E queria que você falasse um pouquinho mais, assim, por que é importante a gente cuidar, o que pode evoluir, o que pode gerar de mais grave? Uma infecção urinária não tratada, como eu tinha falado antes, ela pode acabar complicando, virando uma infecção mais grave, indo para o rim, fazendo o que a gente chama de pélonefrite, né? Quando essa infecção urinária, ela chega no rim. E isso aí, uma infecção complicada no rim, ela pode ter várias consequências para a saúde, desde uma insuficiência renal, que pode ser temporária, ou pode ser, às vezes, até definitiva, se o paciente já tinha alguma alteração renal antes. Pode levar a uma infecção sistêmica, que a gente chama de sepsis, com necessidade de internação de CTI. Então, assim, é bom a gente tratar enquanto ainda é simples, enquanto ainda é fácil de ser tratado. Por que esperar a infecção complicar, né? Ah, por favor, com certeza. Tem uma coisa, Terô, que eu ia falar no primeiro bloco, que eu esqueci? Sim. Você me perguntou quais eram os pacientes que tinham maior chance de ter infecção urinária. Certo. E pacientes que já têm alterações renais, alterações anatômicas, uma malformação, ou então refluxo da urina, isso aí pode propiciar ter infecções urinárias, bem como aqueles que têm pedra no rim. Ah, olha só. Porque você tem uma pedra ali dentro, isso tem maior chance de uma bactéria chegar, ficar ali e levar a uma infecção urinária. Então, redobrar a atenção, se esse é o seu caso. Exato. Mas agora vamos focar aqui no que a gente pode fazer no dia a dia. Como a gente falou, como você falou também outras tantas vezes, né? A ingestão de água é fundamental. E a gente tá usando aqui nessa receita, gente, abacaxi, que tem uma conhecida função diurética, né? Ele ajuda a gente a ir no banheiro mais vezes, fazer xixi mais vezes. Então, eu tô usando o abacaxi, tô cortando aqui uns pedações dele. Se tiver geladinho, melhor ainda, que vai ficar mais saboroso. A melancia, vou tirar aqui. E olha, nem é um pedaço tão grande, tô fazendo aqui uma quantidade pra nós duas bebermos. Melancia também é riquíssima em água. Sente líquido. E vou usar também o líquido da laranja, olha aqui. E pra sair o caldo mais facinho, eu vou usar um truque. Eu aperto a laranja, já tá lavadinha essa, tá? Aperto ela. E aí ela vai ficar, olha a diferença dessa laranja, quando eu aperto ela, tá bem mais molinha. O suco já tá meio fácil. Essa daqui tá mais firme. Então, essa daqui mais mole, essa daqui mais firme. Então, olha, só de fazer, dá uma amassada nela que o suco já vai liberando. Eu faço isso com limão também. Eu nunca tinha pensado nisso, é uma boa... É, é uma boa dica. Olha como ela já ficou bem mais macia. E aí, lembrando, você é o seguinte, os sucos que você precisa ingerir mais, são os sucos naturais. Mas não pode... Deixa eu pegar uma peneira aqui pra não cair sementinha. Não vale suco artificial, suco cheio de açúcar, com conservantes, porque daí já vai deixar de ser uma... Vai ser líquido, como ela bem disse aqui, mas não vai ser um líquido interessante pra saúde. Olha como é que fica bem mais fácil espremer na mão, laranja assim, ou até o limão. Muito menos sofrimento e mais aproveitamento. Você vai pra cozinha de vez em quando, doutora Rebeca? Eu vou. Vai, o que você gosta de preparar? Mais sobremesas ou salgados? Olha, eu gosto particularmente de comer mais comida salgada do que doce. Você é do meu time, então. Opa! É, mas eu sei fazer bastante doce. Minha mãe era uma doceira de... É uma doceira de meu cheio, então eu aprendi muitas receitas doces com ela também. Entendi. Mas a minha praia é mais... Cozinhar os salgados. Coisa salgada. E olha, é difícil quem mora... Quem mora só, Rebeca ainda mora só, gostar de ir pra cozinha. Normalmente tem preguiça, né? Mas é uma terapia, né, Teru? Você chega em casa, às vezes, cansada, estressada. Eu sou daquelas que preferem ir pra cozinha do que pedir uma coisa pelo telefone, pelo celular. Que maravilha! Por isso que ela é linda assim, viu, gente? Sigam a receita, viu? Ó, então agora... Deixa eu enxaguar minha mão, que tá com bastante sumo daqui da laranja. Agora é bater isso aqui. Se você quiser ali mais líquido, claro, você fica à vontade. Pode até colocar um pouquinho mais de água ou mais melancia, que também vai deixar bem líquido. Como eu coloquei o abacaxi primeiro, ele vai me dar um... Um certo trabalho aqui pra liquidificar. É só fazer, olha, esse esquema. Bate um pouquinho, dá uma mexida. Pronto. Bom, ficou bem líquido. É um suco mesmo, não dá nem pra dizer que é um shake, uma vitamina. Ele tá bem suquinho. E eu vou peneirar ele, porque ele tá com umas sementinhas de melancia. Mas quem gosta? Você gosta de semente? Se incomoda ou prefere sem, doutora? Eu não me incomodo, não. Olha aí. Então, pode até consumir com semente e tudo, tá? Mas eu vou tirar um pouco aqui, porque tem não só a semente, mas o bagaço do abacaxi. Então, eu vou deixar um pouco mais... Ele deixa mais grosso o suco, né? Sim. Mas olha que riqueza, fica com uma cor super agradável, né? Sim. É interessante pra você ver o quanto de água que tem nessas frutas, né? Não precisa adicionar nada de água extra que já vira um suco. É um suco, digamos que concentrado, só que sem forçar a barra no sabor, né? A gente tá usando justamente por causa da água, dos ingredientes. Hoje você tá aprendendo aqui no Vida e Saúde esse suco pra ajudar a combater infecção urinária, pra prevenir principalmente, e esse suco leva melancia, abacaxi, laranja, muitas vitaminas aqui, né? Vitamina C, todo mundo fala que a vitamina C é boa. É boa pra ajudar na imunidade, né, doutora? Boa. Ó, eu vou fazer as duas versões. Com e sem. Com e sem, ó. Pra todos os gostos. Isso. Eu vou servir aqui pra doutora Rebeca um pouco desse suco sem semente e eu vou experimentar com semente. Vamos ver. Essa é a primeira receita hoje, a gente só tem... A gente tem duas, na verdade, receitas. Olha aí, ó. Apesar de adequado, ele ainda tá firmezinho, assim, tá... Tá bem assim, digamos que... Encorpado. E eu vou experimentar a versão com... Com mais fibras, digamos assim. Ficou bonito. Ficou bonito os dois, né? Tá lindo. Bora provar. Bora. Que mistura legal, né? Não, né? Tô tentando buscar o gosto da laranja. Toda hora você sente o gosto de uma coisa, uma das frutas. O gosto da laranja com abacaxi mesclou bastante. Uma coisa legal é que tá docinho, não precisa colocar açúcar, né? Muita gente que tem o hábito de adoçar os sucos, as frutas, elas já têm bastante açúcar natural delas, né? A gente coloca mais açúcar e acaba... não fica mais tão saudável, né? Perfeito. Muito bom. Você tem que fazer essa receita aí na sua casa. Doutora, pode tomar tranquila. Eu vou limpar o trecho aqui porque eu quero preparar agora a próxima receita. E ela leva ingredientes muito simples, como eu já falei aqui no começo do bloco. Você vai usar manjericão, alface, tomate, salsinha e o molho dessa receita é muito especial. Ele leva inhame, que é também um ingrediente... tá até na moda, né? Um ingrediente, assim, digamos que anti-inflamatório. Então, fique esperto. Eu vou usar o seguinte, um pouquinho de manjericão. Que a gente tem aqui na horta. Ah, Teru, será que pode usar manjericão seco? Até pode. Não vai ser o mesmo sabor, com certeza, mas... Ó, já lava o manjericão, lindão. Cheiroso. E eu vou misturar aqui na nossa receita as folhas de salsinha, assim, inteiras mesmo. Só vou tirar os talinhos, que eu vou aproveitar no molho. Então, eu quero só as folhinhas aqui. Ó. Folhas. Vou colocar umas folhinhas de manjericão, que dão um toque especial pra essa receita, fica com aquele toquezinho italiano. E tá cheiroso esse manjericão, hein? Tá cheiroso. Cheirinho bom. Vou colocar assim, meio aleatório, o tomate. Vou tirar esse miolinho aqui. E aí você pode cortar o tomate do jeito que você quiser. Pode ser rodela, pode ser assim, nesse formato assim, olha, que eu gosto bastante. Aqui. E esse tá grande. Eu vou transferir isso aqui já pra um bom maior. Pra ficar mais fácil de mexer. Então vem aqui. Alface, salsa, manjericão. Vamos botar esses temperos pra cima. O tomate pra enfeitar. E agora, o molho. O molho é o seguinte. Vou bater no liquidificador. Anota aí. Um pouco de inhame cozido. Um inhame pequeno é o suficiente. Os talos da salsinha que a gente separou. Mais ou menos umas cinco colheres de água. Um dentinho de alho. Que eu vou aqui, olha. Não quero comer nenhum pedaço de alho inteiro, então vou dar uma ralada bem rápida. Aqui tá o alho. E o suco de um limão, que eu vou usar aquele truque de novo. Dão uma amassada. Pra facilitar o caldo. E aí, gente. É só temperar isso aqui com um pouco de azeite e sal. Pra dar aquele gostinho mesmo de molho cremoso. Sal é a gosto. Eu não gosto muito nem de usar sal com colher. Pra não exagerar. Mas aqui vai mais ou menos uma colherzinha de café. É o suficiente. Cuidado pra não exagerar, né, Teru? A gente tá falando de infecção urinária, né? Tô com a nefrologista aqui do meu lado. Não posso. Sal e excesso não faz bem pros nossos rins. Ó, aqui mais ou menos também duas colheres de azeite. Uma colher de azeite é o suficiente. Agora é hora de bater. Eu quero um molho cremoso, mas não duro. Eu acabei colocando aqui, mas vou transferir pra cá. Porque aqui é mais bonitão. Pronto. Tá pronto. Eu já vou colocar o molho direto na salada. Se você preferir, você pode colocar numa molheira também. Mas olha que legal. Ele fica como se fosse uma maionese mais molinha. E a gente vai provar essa delícia agora, doutora Rebeca. Bora pra mesa. Pode trazer o seu suco? Sim, pode trazer assim mesmo. E você que gostou dessa receita, mas tá chegando agora. Essas são receitas pra ajudar a prevenir infecção urinária. Então você precisa fazer. Por favor, doutora Rebeca. Tá aqui. Que lindo. Pode provar. Eu adoro salada, Teru. Ah, eu também. E você aprendeu um molho novo, né? Eu não tinha ideia que a gente podia colocar o yame. Eu adorei essa. Você viu? Uma boa dica, né? Sim. Ai, ai. Muito boa. Ó, a gente vai se despedir comendo assim gostoso. E eu espero que você faça aí na sua casa. Um grande abraço e até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau. Um grande abraço e até amanhã com mais Vida e Saúde.